Quero ver vocês colocando o dedo do like, que vai passar a Vila Nova Ai, calor Ai, Boba Esponja, eu comprei essa casa pelo Boba Esponja, o abacaxi dá muito calor Vai! Ai, feche, feche Ai, meu Deus, o que foi esse aqui dele Tudo bem, ai, essa casa aqui é muito chata, galera Acho que eu vou me mudar A Vila Esponja, eu escolhi a casa errada que eu escolhi, né, quer dizer Calor Vou cortar lá em cima Não sei por quê A gente ainda não tá acostumando com essa casa não, mas Tudo bem Olha Eu vou pra casa do Lula Bolusco, vamos ver se ele deixa eu ficar lá É bom que ele me deixa eu ficar lá Porque lá no Lula Bolusco Lula Bolusco Tô preso Quebra esse aqui o Lula Bolusco não me atende Eu acho que eu vou pra Vila Nova Eu vou mudar de mão Ai, não Eu vou pra casa do Lula Bolusco Porque, como eu vou pra casa, eu vou pra casa do Lula Bolusco Estou na vila nova Que bom Isso aqui é uma vila? Não Isso é pior ainda Ufa, essa aqui é a vila nova Que falaram que está organizando Hum, eu acho que eu vou morar nessa casa aqui Ela é bem cheirosa Muita flor Onde fica a porta desse toaça aqui, hein? Eu vou colocar uma porta É, estão reformando mesmo Tudo bom Ai, gente Olha, aqui tem outro legado que não é nessa 1880 Olha a mulher, rapaz Meu Deus Aqui é Você está reformando essa casa ainda, né? Oh, que linda essa passagem Eu não me liguei porque tinha isso aqui Tudo bem O que eu perguntei? Ainda tem que colocar os móveis aqui, né? Ei, qual é o meu quarto? Ah, fica lá em cima Ah, está de brincadeira Esse homem não fez nada, não Lá em cima tem que ser o meu quarto, não? Aqui Aqui é ok Uma loucura É uma loucura, sério Ninguém não vai querer ficar nessa casa aqui Depois eu me acostumo, né? Acho que eu não vou ficar nessa casa aqui, não Depois eu me lio A casa é tão velha dessa Só porque a pessoa queria Vem embora dessa casa Essa casa é boa? É, né? Ah, parece que é boa Deixa aqui a foto Aqui eu vou fazer uma sala Tem que colocar os móveis, né? Pronto Vou colocar um negócio aqui Então vai pro leque, né? Não vai pro leque, né? Tá bem bom aqui Não vai pro leque Um abaixo bem feita, né? É o quintal, né? Oxi, é cama aqui. Eu vou colocar... Não fiz ontem, lá do hoje. Lá em Marcelo deu um taco que fez. Já foi. Aí, no meio da bisqueca, o peão. Já foi. E não rechei o dado. Mas não é o fácil. Aqui, feijão, peito, sabe? Feijão e macaco. Pronto. Aqui, ficou cuidado. Aí a mãe mostra o caçulho Peixinha... Aqui acaba o segredo. Aqui, fora o segredo. Aqui, fora o segredo. Na coitada. Aqui, fora o segredo. Foi a filha dela que deu, não foi? To heroi. Aqui é quando desejado. Aqui, fora o segredo. E aqui, fora o segredo. Cadê a porta? Ah gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ah e eu vou fazer a parte 2 da Vila Nova, espero que vocês gostem muito, ah e já deixa o like ai por favor que eu to fazendo essa Vila Nova porque vocês pediram muito, vocês adoraram aquele vídeo, o Castelo Branco, mas eu apaguei todos os vídeos do Castelo Branco, gente, ali é uma mansão, isso aqui é lindo, isso aqui é uma Vila mesmo, ó, gente, isso aqui parece mais uma Vila, Tchau, gente!